O grande diferencial desse curso de design de serviços da LaSalle é oferecer uma parte criativa do design thinking para começar a entender quem é a pessoa, quem é esse usuário do serviço e como ele quer se relacionar com esse serviço ao longo do processo. A gente vai trabalhar ferramentas e dinâmicas criativas para conseguir desenvolver isso de uma forma criativa, mais simples e mais inovadora. A gente vai trabalhar ferramentas e dinâmicas criativas para conseguir desenvolver isso de uma forma criativa.